Quimera Audio Livros apresenta O que é o Espiritismo? Um Livro de Allan Kardec. 13ª Parte. Capítulo II. Noções Elementares de Espiritismo. Continuação. Obstáculos da Mediunidade. 70. Um dos maiores obstáculos da mediunidade é a obsessão, isto é, o domínio que certos espíritos podem exercer sobre os médiuns, impondo-se a eles sob um nome falso e impedindo a comunicação com outros espíritos. É também um obstáculo que se depara a todo observador novato e inexperiente que, por não conhecer as características desse fenômeno, pode ser iludido pelas aparências, como aquele que desconhece a medicina pode, se enganar sobre a causa e a natureza de qualquer doença. Se neste caso o estudo prévio é útil para o observador, mais indispensável é ao médium, a quem fornece os meios de prevenir um inconveniente que lhe poderia trazer consequências bem desagradáveis. Assim, toda recomendação para que o estudo preceda a prática nunca é pouca, o livro dos médiuns, Capitão 23. 71. A obsessão apresenta três graus principais bem característicos. A obsessão simples, a fascinação e a subjugação. No primeiro, o médium tem perfeitamente consciência de não obter uma coisa boa. Ele não se ilude acerca da qualidade do espírito, que teima em lhe manifestar, e do qual deseja se desembaraçar. Este caso não oferece gravidade alguma. É um simples incômodo, do qual o médium se liberta, deixando momentaneamente de escrever. Cansando-se de não ser ouvido, o espírito acaba por se retirar. A fascinação obsessional é muito mais grave, porque nela o médium é completamente iludido. O espírito que o domina apodera-se de sua confiança, a ponto de impedi-lo de julgar as comunicações que recebe, fazendo-lhe achar sublimes os maiores absurdos. O diferencial deste gênero de obsessão, é provocar no médium, uma excessiva passividade e levá-lo a acreditar que seja bom, justo e verdadeiro somente o que ele escreve. Levá-lo a repelir, e até considerar mal todo conselho e toda observação crítica, preferindo romper com os amigos a se convencer, de que está sendo enganado. A encher-se de inveja contra os outros médiums, cujas comunicações sejam julgadas melhores que as suas. A querer impor-se nas reuniões espíritas, das quais se afasta, quando não pode dominá-las. Essa atuação do espírito, pode chegar ao ponto de o indivíduo ser conduzido a dar os passos mais ridículos e comprometedores. 72. Uma das características distintivas dos maus espíritos é a imposição. Eles dão ordens, e querem ser obedecidos. Os bons nunca se impõem. Dão conselhos e se não são atendidos, retiram-se. Resulta daí que a impressão que em nós produzem os maus espíritos é sempre penosa, fatigante e muitas vezes desagradável. Ela provoca uma agitação febril, movimentos bruscos e desordenados. A dos bons, pelo contrário, é calma, branda e agradável. 73. A subjugação obsessional, designada antigamente sob o nome de possessão, é um constrangimento físico exercido sempre por espíritos da pior espécie, e que pode ir à neutralização do livre-arbítrio do paciente. Ela muitas vezes se limita a simples impressões desagradáveis. Porém, muitas vezes provoca movimentos desordenados, atos insensatos, gritos, palavras injuriosas ou incoerentes, de que o subjugado às vezes compreende o ridículo, mas não pode se conter. Este estado difere essencialmente da loucura patológica, com que erradamente a confundem, pois na possessão não há lesão orgânica alguma. Sendo provocada por diversas causas, os meios de curá-la também devem ser outros. A aplicação do processo comum das duchas e tratamentos corporais muitas vezes, poderá determinar o aparecimento de uma verdadeira loucura, onde só havia uma causa moral. 74. Na loucura propriamente dita, a causa do mal é interna. Importa restituir o organismo ao seu estado normal. Na subjugação, essa causa é externa, e é preciso libertar o doente, obsidiado, de um inimigo invisível, não lhe opondo remédios materiais, porém uma força moral superior à dele. A experiência prova que em tal caso, os exorcismos nunca produziram resultado satisfatório. Antes agravaram que minoraram a situação. Indicando a verdadeira fonte do mal, só o espiritismo pode dar os meios de combatê-lo, fazendo a educação moral do espírito obsessor, chega-se a torná-lo melhor, por conselhos prudentemente dirigidos, e a fazê-lo renunciar voluntariamente à atormentação do enfermo, que então fica livre, o Livro dos Médiuns, número 279. E Revista Espírita, fevereiro, março e junho de 1864. A jovem obsediada de Marmã de parêntese fechado. 75. A subjugação obsessional normalmente é individual. Porém, quando uma falange de espíritos maus, se lança sobre uma povoação, ela pode apresentar caráter epidêmico. Foi um fenômeno desse gênero, que se verificou ao tempo do Cristo. Só um poder moral superior podia então domar esses entes malfasejos, designados sob o nome de demônios, e restituir a calma às suas vítimas. 76. Um fato importante a ser considerado é que, qualquer que seja a sua natureza, a obsessão é independente da mediunidade, e que ela, se encontra, de todos os graus, principalmente do último, em grande número de pessoas, que nunca ouviram falar de espiritismo. De fato, tendo existido em todos os tempos, os espíritos têm sempre exercido a mesma influência. A mediunidade não é uma causa, mas simples modo de manifestação dessa influência. Pelo que podemos dizer com certeza, que todo médium obsidiado sofre os efeitos dessa influência de um modo qualquer e muitas vezes nos atos mais comuns da sua vida, que, sem a mediunidade, se manifestaria por outros efeitos, muitas vezes atribuídos a enfermidades misteriosas, que escapam às investigações da medicina. Pela mediunidade, o ente maléfico denuncia a sua presença. Sem ela, é um inimigo oculto, de quem se não desconfia. 77. Os que repelen tudo, que não afete os nossos sentidos, não admitem essa causa oculta. Mas, quando a ciência tiver saído da senda materialista, reconhecerá a nação do mundo invisível que nos cerca, e no meio do qual vivemos, um poder que reage sobre as coisas físicas, assim como sobre as morais. Será um novo caminho aberto ao progresso, e a chave de grande número de fenômenos até hoje mal compreendidos. 78. Como a obsessão nunca pode ser produto de um bom espírito, torna-se um ponto essencial, o fato de sabermos reconhecer a qualidade dos que se apresentam. O médium não esclarecido, pode ser enganado pelas aparências, mas o prevenido percebe o menor sinal suspeito, e o espírito, vendo que nada pode fazer, retira-se. O conhecimento prévio dos meios de distinguir os bons dos maus espíritos, é então indispensável ao médium, que se não quer expor a cair num laço. Ele é também ao simples observador, que por esse meio, pode apreciar o justo valor do que vê, e ouve, o Livro dos Médiuns, capítulo 24. Qualidades dos Médiuns. 79. A faculdade mediúnica é uma propriedade do organismo, e não depende das qualidades morais do médium. Ela se mostra desenvolvida nós, tanto nos mais dignos, como nos mais indignos. Mas não se dá o mesmo com a preferência que os espíritos bons dão ao médium. 80. Os espíritos bons se comunicam mais ou menos de boa vontade por esse, ou aquele médium, segundo a simpatia que lhe depositam. A boa ou má qualidade de um médium, não deve ser julgada pela facilidade, com que ele obtém comunicações, mas por sua aptidão em recebê-las boas, e em não ser ludibriado pelos espíritos levianos e enganadores. 81. Os médiums menos moralizados, algumas vezes também recebem excelentes comunicações, que só podem vir de bons espíritos, o que não deve ser motivo de espanto. Muitas vezes é no interesse dos médiums, e com o fim de dar-lhes sábios conselhos. Se eles os desprezam, maior será a sua culpa, porque são eles que lavram a sua própria condenação. Deus, cuja bondade é infinita, não pode recusar assistência, aqueles que mais necessitam dela. O virtuoso missionário que vai moralizar os criminosos, não faz mais que os bons espíritos com os médiums imperfeitos. De outra maneira, os bons espíritos, querendo dar um ensino útil a todos, servem-se do instrumento que tem a mão. Porém, deixam-no logo que encontram outro, que lhe seja mais afim, e melhor se aproveite de suas lições. Quando os bons espíritos se retiram, os inferiores, que poucos se importam com as más qualidades morais do médium, acham então o campo livre. Resulta daí que, moralmente falando, os médiums imperfeitos aqueles, que não procuram emendar-se, tarde ou cedo são presas dos maus espíritos, que, muitas vezes, os conduzem à ruína, e às maiores desgraças, mesmo na vida terrena. Quanto à sua aptidão mediúnica, tão bela no começo, e que assim devia ter sido conservada, perverte-se pelo abandono dos bons espíritos, e, afinal, desaparece. 82. Os médiums de mais mérito, não estão ao abrigo das mistificações dos espíritos embusteiros. Primeiro, porque entre nós ainda não há pessoa perfeita, o bastante para não ter algum lado fraco pelo qual dê acesso aos maus espíritos. Segundo, porque às vezes os bons espíritos, permitem mesmo que os maus venham, a fim de exercitarmos a nossa razão, aprendermos a distinguir a verdade do erro, e ficarmos de prevenção, não aceitando cegamente, e sem exame tudo quanto nos venha dos espíritos. Nunca, porém, um espírito bom nos virá enganar. Qualquer que seja nome que o apadrine, o erro vem de uma fonte má. Essas mistificações ainda podem ser uma prova para paciência e perseverança do espírita, seja ele médium, ou não. E aqueles que desanimam, com algumas decepções, dão prova aos bons espíritos, de que não são instrumentos, com que eles possam contar. 83. Não devemos nos admirar ver maus espíritos obsidiarem pessoas de mérito, quando vemos na Terra homens de bem perseguidos por aqueles que não o são. É digno de nota que, depois da publicação de O Livro dos Médiuns, o número de médiuns obsidiados diminuiu muito. Prevenidos, os médiuns tornam-se vigilantes, e espreitam os menores indícios, que lhes podem denunciar a presença de mistificadores. A maioria dos que se mostram ainda nesse estado, não fizeram o estudo prévio recomendado, ou não deram importância aos conselhos que receberam. 84. O que constitui o médium propriamente dito é aptidão. Sob este ponto de vista, pode ser mais ou menos formado, mais ou menos desenvolvido. O médium seguro, aquele que pode ser realmente qualificado de bom médium, é o que aplica sua capacidade, buscando tornar-se apto a servir de intérprete aos bons espíritos. O poder que o médium tem de atrair os bons, e repelir os maus espíritos, está na razão da sua superioridade moral, da posse do maior número de qualidades, que constituem o homem de bem. É por esses dotes, que se concilia a simpatia dos bons, e se adquire ascendência sobre os maus espíritos. 85. Pelo mesmo motivo, aproximando-o da natureza dos maus espíritos, as imperfeições morais do médium, tiram-lhe a influência necessária para afastá-los de si. Em vez de se impor, sofre a imposição destes. Isto não só, se aplica aos médiums, como também a todos indistintamente, visto que ninguém há, que não esteja sujeito à influência dos espíritos. Ver acima, nº 74 e 75. 86. Para impor-se ao médium, os maus espíritos sabem explorar habilmente todas as suas fraquezas, e, entre os nossos defeitos, o que lhes dá margem maior é orgulho, sentimento que se encontra mais dominante na maioria dos médiums obsidiados, e principalmente nos fascinados. É o orgulho que faz, com que se julguem infalíveis, e rejeitem todos os conselhos. Esse sentimento é infelizmente excitado pelos elogios de que são alvo. Basta que o médium apresente aptidão, um pouco transcendente para que o busquem, o adulem, dando lugar a que ele exagere sua importância, e se julgue como indispensável, o que o põe a se perder. 1. Enquanto o médium imperfeito se orgulha pelos nomes ilustres, frequentemente falsos, que assinam as comunicações por ele recebidas, e se considera intérprete privilegiado das potências celestes, o bom médium nunca se crê digno o suficiente de tal favor. Ele tem sempre uma salutar desconfiança do merecimento, do que recebe e não se fia no seu próprio juízo. 2. Não sendo senão instrumento passivo, compreende que o bom resultado não lhe confere mérito pessoal, como nenhuma responsabilidade lhe cabe pelo mal. E que seria ridículo crer na identidade absoluta dos espíritos que se lhe manifestam. Deixa que terceiros, desinteressados, julguem do seu trabalho, sem que o seu amor próprio se ofenda por qualquer decisão contrária, do mesmo modo que um ator não se pode dar por ofendido com as censuras feitas à peça de que é intérprete. O seu caráter distintivo é a simplicidade, e a modéstia. Julga-se feliz com a capacidade que possui, não por vanglória, mas por lhe ser um meio de tornar-se útil, o que faz de boa mente, quando a ocasião se oferece a ele, sem jamais incomodar-se por não o preferirem aos outros. Os médiums são os intermediários, os intérpretes dos espíritos. Ao evocador, e, até o simples observador, cabe apreciar o mérito do instrumento. 88. Como todas as outras capacidades, a mediunidade é um dom de Deus, que pode ser empregado tanto para o bem quanto para o mal, e da qual se pode abusar. Seu objetivo é nos pôr em relação direta com as almas daqueles que viveram, a fim de recebermos ensinamentos e iniciações da vida futura. Assim como a visão nos põe em relação com o mundo visível, a mediunidade nos liga ao invisível. Aquele que dela se utiliza para o seu adiantamento, e o de seus irmãos, desempenha uma verdadeira missão e será recompensado. O que abusa, e a emprega em coisas fúteis, ou para satisfazer interesses materiais, desvia do seu fim providencial, e cedo ou tarde será punido, como todo homem que faça mau uso de uma aptidão qualquer. Charlatanismo. 89. Certas manifestações espíritas facilmente se prestam à imitação. Porém, apesar de os prestidigitadores e charlatães as terem explorado, do mesmo modo que o fazem com tantos outros fenômenos, é absurdo crermos que elas não existam e sejam sempre produto do charlatanismo. Quem estudou e conhece as condições normais em que elas, se dão facilmente diferencia a imitação da realidade. Além disso, aquela nunca pode ser completa, e só ilude o ignorante, incapaz de distinguir as diferenciações características do fenômeno verdadeiro. 90. As manifestações que se imitam com mais facilidade são as de efeitos físicos, e as de efeitos inteligentes comuns, como movimentos, pancadas, transportes, escrita direta, respostas banais etc. Mas não se dá o mesmo com as comunicações inteligentes de elevado alcance. Para imitar aquelas, bastam destreza e habilidade. Ao passo que para simular as últimas se torna necessária quase sempre uma instrução pouco comum, uma superioridade intelectiva excepcional, uma capacidade de improvisação universal, se assim nos permitem classificá-la. 91. Os que não conhecem o Espiritismo, são geralmente induzidos a suspeitar da boa-fé dos médiuns. Só o estudo e a experiência lhes poderão fornecer os meios de se certificarem da realidade dos fatos. Fora disso, a melhor garantia que podem ter, está no desinteresse absoluto, e na honestidade do médium. Por sua posição, e caráter, há pessoas que estão acima de qualquer suspeita. Se a tentação do lucro pode citar a fraude, o bom senso diz que o charlatanismo não se mostra, onde nada tem a ganhar, o livro dos médiuns, capítulo 28. Do charlatanismo e do embuste, médiuns interesseiros, fraudes espíritas, número 304, revista espírita, 1862. 92. Como em todas as coisas, entre os adeptos do Espiritismo encontram-se entusiastas e exaltados. Em geral, são os piores propagadores, porque a facilidade com que aceitam tudo sem exame desperta desconfiança. O Espírito esclarecido repele esse entusiasmo cego, observa com frieza e calma, e, assim, evita ser vítima de ilusões e mistificações. A parte toda a questão de boa-fé, o observador novato antes de tudo, deve atender à gravidade do caráter daqueles a quem se dirige. Identidade dos Espíritos. 93. Uma vez que no meio dos Espíritos se encontram todos os caprichos da humanidade, não podem deixar de existir entre eles os ardilosos e os mentirosos. Alguns não têm o menor escrúpulo de se apresentar sob os nomes mais respeitáveis, com o fim de inspirarem mais confiança. Devemos, pois, abster-nos de crer de um modo absoluto na autenticidade de todas as assinaturas de Espíritos. 94. A identidade é uma das grandes dificuldades do Espiritismo prático, sendo muitas vezes impossível verificá-la, sobretudo quando se trata de Espíritos superiores, antigos relativamente a nossa época. Entre os que se manifestam, muitos não têm nomes para nós. Mas então, para fixar as nossas ideias, eles podem tomar o de um Espírito conhecido, da mesma categoria da sua. De modo que, se um Espírito, se comunicar com o nome de São Pedro, por exemplo, nada nos prova que seja precisamente o apóstolo desse nome. Tanto pode ser ele, como outro da mesma ordem, como ainda um enviado seu. Neste caso, a questão da identidade, é inteiramente irrelevante e seria infantil lhe dar importância. O que importa é a qualidade do ensino, se é bom ou mal, digno ou indigno da personagem que o assina. Se esta o subscreveria ou repeliria. Eis a questão. 95. A identidade é de mais fácil verificação, quando se trata de Espíritos contemporâneos, cujo caráter e hábitos sejam conhecidos, porque é por esses mesmos hábitos e particularidades da vida privada, que a identidade se revela mais seguramente, e muitas vezes de modo incontestável. Quando se evoca um parente ou um amigo, é a personalidade que interessa, e então é muito natural buscarmos reconhecer a identidade. Porém, os meios que quem conhece pouco, o Espiritismo geralmente emprega para isso, são insuficientes e podem induzir a erro. 96. O Espírito revela sua identidade por grande número de circunstâncias, evidenciadas nas comunicações, nas quais se refletem seus hábitos, caráter, linguagem e até estilos familiares. Ela se revela ainda nos detalhes íntimos, em que entra espontaneamente com as pessoas a quem ama. São as melhores provas. É muito raro, porém, que ele satisfaça as perguntas diretas, que lhe são feitas a esse respeito, sobretudo se elas partirem de pessoas que lhe são indiferentes, com intuito de curiosidade, ou de prova. O Espírito demonstra sua identidade, como quer e pode, segundo o gênero de faculdade do seu intérprete, e às vezes essas provas são superabundantes. O erro está em querer que ele as dê, como o evocador deseja. É então que ele recusa sujetar-se às exigências, o Livro dos Médiuns, capítulo 24. Identidade dos Espíritos, e Revista Espírita, 1862, da Identidade. Contradições. 97. As contradições que frequentemente notamos na linguagem dos Espíritos, não podem causar admiração senão, aqueles que só possuem da ciência espírita um conhecimento incompleto, pois são a consequência da qualidade mesma dos Espíritos, que, como já dissemos, só sabem das coisas na razão do seu adiantamento, sendo que muitos podem saber menos que certos homens. Sobre grande número de pontos, eles não emitem mais que a sua opinião pessoal, que pode ser mais ou menos acertada, e conservar ainda um reflexo dos prejuízos terrestres, de que se não despojaram. Outros forjam sistemas seus, sobre aquilo que ainda não conhecem, particularmente no que diz respeito a questões científicas, e a origem das coisas. Portanto, nada há de surpreendente, em que nem sempre estejam de acordo. 98. Espantam-se de encontrarem comunicações contraditórias assinadas por um mesmo nome. Somente os Espíritos inferiores, mudam de linguagem com as circunstâncias, mas os Espíritos superiores nunca se contradizem. Por pouco que se esteja iniciado nos mistérios do mundo espiritual, sabe-se com que facilidade certos Espíritos, adotam nomes diferentes para dar mais peso às suas palavras. Disso se pode concluir com segurança que se duas comunicações, radicalmente contraditórias no fundo, trazem o mesmo nome respeitável. Uma delas é necessariamente falsa. 99. Dois meios podem servir, para fixar as ideias sobre as questões duvidosas. O primeiro, é submeter todas as comunicações ao exame severo da razão, do bom senso, e da lógica. É uma recomendação que todos os bons Espíritos fazem. Os maus se abstêm de fazê-la, pois sabem que só tem a perder com esse exame sério, pelo que evitam discussão, e querem ser acreditados sob palavra. O segundo critério da verdade, está na concordância do ensino. Quando o mesmo princípio é ensinado em muitos pontos por diferentes Espíritos, e médiums estranhos uns aos outros isentos de idênticas influências, podemos concluir que ele está mais próximo da verdade, do que aquele que emana de uma só fonte, e é contradito pela maioria, o livro dos médiums, capítulo 27, das contradições e das mistificações. Revista Espírita, abril 1864. Autoridade da doutrina espírita. E o Evangelho segundo o Espiritismo, introdução. Alguns pontos abordados. O que é Espiritismo? Alan Kardec. Doutrina espírita. Doutrina espírita para iniciantes. Destino dos Espíritos. Estudo espírita. Espiritismo para principiantes. Audiolivro espírita. Estudar espiritismo. Alan Kardec espiritismo. Mundo dos Espíritos. Destino dos Espíritos. Audiolivro espírita. Espiritismo. Espiritismo. Alan Kardec. Mundo dos Espíritos. Qual o destino dos Espíritos desencarnados? Médium espírita. Médiums e Espiritismo. Obras de Alan Kardec.